Eu vou que vou, eu tô legal, põe no balanço geral Tamo chegando, tamo chegando, programa Balanço Geral, agora são 17h45 Alô meus amigos da Barra do Bugles, estamos começando mais um programa Onde eu quero aqui cumprimentar todos os amigos e a todas as amigas que nos assistem Esse carinho especial que a gente tem E olha, quero aqui também mandar um grande abraço a todos os nossos amigos do Facebook Nós estamos ao vivo pelo Facebook Quero falar pra você, pra que você taque o dedo, compartilhe Pra que as pessoas possam saber o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado E hoje no programa, eu quero já abrir o programa convidando você Abro o programa Balanço Geral convidando você a ser o próximo ganhador do MTCAP